Auvintes, não mantenha de muito bom dia de guinendade para a boxeira da companheira de Solomãs e a partir de cá. A questão de viagem, se não mantenha de hermandade e de guinendade. Para mais uma edição do programa Quinto Hora na Ronda, temas e pontos de vista de semana. Hoje, não tenho somado convidados o doutor Silvestre Alves, político e jurista. Não tenho a Bobaca Arturé, vice-presidente da Liga Guilherme de Direitos do Pecadouros e membro secretariado de Espaços de Concertação de Sociedade Civil de Guiné-Bissau. Não tenho também o doutor Teixeira, ele é sociólogo, de 19h ao longo de um ano mais de 30 minutos sobre a situação sociopolítica do país. Entre eles, presença de militares de CDIAU na Guiné-Bissau desde o dia 18 de Mística Nacional. De seleção do Parlamento, desde o dia 17 de Mística Nacional. Formação de governo de iniciativa presidencial que anunciaram para o presidente da República. E possível integração de PISC que ao longo de um ano estádio de consagrar o presidente da República na governo de iniciativa presidencial. Estes e assuntos que nós vamos analisar no papel dele, no jumbai dele, no terreno e eleições durante este período de debate. Podemos começar, tecnicamente, se nós estamos segurando a Palácio de Dançou e Julinho Mbanko sendo acolhido de parte de rede social Facebook. Para confirmar a presença do doutor Silvestre, bom dia. Muito bom dia. Bom dia, rádio ouvinte. Bom dia, rádio Solomance. Muito obrigado pela convite. Tabirto, bom dia. Bom dia, rádio ouvinte. Bom dia, Guintos, que não vi nessa hora de amanhã. E muito mais obrigado pelo convite. Bovácar, bom dia. Bom dia e muito obrigado pelo convite. E bom dia, ouvintes do rádio Solomance. E quer internamente, assim, são aqueles que nós acompanharam na diáspora, através de redes sociais. E pronto, gostaria mais uma vez falando da não contribuição ao quadro de exercício de cidadania. Muito obrigado. Assim mesmo, é confirmar essa presença. No cana vai perder mais tempo. Só uma conta perder alguns tempos, alguns que são sempre vistos, alguns atrasos. Ao fim de só para lembrar, e de início também, Rui Jorge e Cimede, politólogo, mas para últimas horas pedi desculpa. A beacana, por isso, está presente conosco nesse espaço. Somos aqui, e anunciado na publicidade, também na rede social Facebook, informações sobre se presenta também nesse debate. Parabéns com os assuntos, que não abajou bem. E tem a ver com a chegada do primeiro contingente militar de forças de estabilização e segurança de comunidade econômica, do Estado da África Occidental, CDL, para Guiné-Bissau, que está ali no país desde o dia 18 de Mística Nacional. Condigente e constituído por forças senegaleses, Canabá junta com o grupo de soldados nizerianos, que está ali no país, e CDL, Canabá envia para Guiné-Bissau um total de forças militar de 631 homens, constituído por forças efetivas de Nigéria, Senegal, Costa de Marfim e de Togo. Grupo recebido na fronteira para responsáveis da operação do Estado-Maior-Journal das Forças Armadas de Guiné-Bissau. Vindo de militares para Guiné-Bissau, que tem um consenso, tanto pela parte do Parlamento, como a governo próprio, senão a partir de princípio, para o governo, ministro de Turismo, igualmente porta-voz do governo, falou que se chegaram para Guiné-Bissau, e cairam o consenso, e cairam o consensual entre membros do governo, mas, depois do assunto no Bairro de Bidu, militares, o consenso está lá na Guiné-Bissau, não é o consenso com o Bubacara, da sociedade civil. Bubacara, presença de militares de CDL na Guiné-Bissau, sem um consenso necessário, o Parlamento nunca é consultado, pertiga para a Guiné-Bissau. Bom, muito obrigado por esse importante tema, um tema hoje, não podemos chamar fraturante, por via soma ocúfaga, e disse uma grande divisão na sociedade, que envolve não só atores políticos, mas também atores sociais, organizações de sociedade civil, e estruturas representativas de nossa sociedade. Bom, a nossa perspectiva não pensa como processo que conduzia a vinda de forças da Guiné-Bissau, foi um processo que conduzia de forma errada, independentemente de questões legais ou não, o Parlamento deve autorizar, ou a ECADI autoriza, aquele outro, em um debate, que a nossa não tem opinião sobre essa matéria, mas, independentemente das questões legais, a Nuno pensa como a vinda de qualquer força, ou qualquer coisa, ato de dimensão, e deve recrivar um consenso nacional, ou ainda que tenha um consenso, mas pelo menos, e deve ter antecedido para um amplo consulta, um consulta nacional, que deve implicar atores, sobretudo políticos, e, se não, ou até atores, organizações esterais civis, porque forças estrangeiras, na Bimba, uma missão, supostamente, de estabilização, de ajudar a consolidar paz, estabilizar, criar condições, para o normal funcionamento de instituições democráticas. Essa é a nossa conjetura de Comar, pelo menos, para o que não ouviu falar, é esse que é o principal objetivo de força. Portanto, e ter sido contraproducente, para que força, vem transformar um instrumento de contradição, e, sobretudo, de criação de faturas, ao nível de estes, social e político do país. Então, é daí que a nono pensa Comar. Independentemente de questões legais, na non-perspetiva, o processo de dívida é antecedido para um consulta, um processo de consulta, que não implicava partidos, sobretudo com assento parlamentar, de obelhos, de Comar, portanto, tem razões A mais B, e tem uma necessidade divina de força, que tenha mandado a ABCD. Portanto, essa consulta, e não reduziva as fraturas, que é o processo de dívida, e não reduziva tensões à volta da matéria, e não cria uma espécie de consenso à volta de força, porque força também precisa de apoio político e moral, de sociedade guineense, de partidos políticos, de atores sociais, para aí poder cumprir cabalmente essa missão. infelizmente, que foi o caso, a força tem sido, à margem de tudo isso, que deve ser do normal, não de sociedade considerada democrática, e, portanto, e parece-se uma força, que pronto, e em desmestido, é bem, é decidir, de que maneira é bem, e não tem resultados, que não tem a orça. Bom, não proponha, mas, será que o próprio CEDEA, o que a política cautelaça? Bom, a mim, acho que o meio de responsabilidade, e não autoridades nacionais, o CEDEA é evidente, como é, está regido, para instrumentos, instrumentos que, que resultam, assim, criações e tratados, e protocolos que estão em vigor, que aprovam, entre eles, protocolos de democracia, igual a governação, e, mas, para o CEDEA, o manda forças ali, e tem que ter um pedido, e houve um pedido oficial, por parte das autoridades nacionais, e que as autoridades, a cautela, esses procedimentos, pressupostos, prévios, e dívidos, antes de qualquer, qualquer, portanto, a nossa perspectiva, não pensa como há, quem tem a responsabilidade, número um, de falha grave, que a OAS, está a contribuir, para a contestação, legítima, de forças, de estabilização, e serial, na Guiné-Bissau, e autoridades nacionais, não autoridades, número um, sem prejuízo, de, contradições, digamos assim, que a SREAO, tem tido, nesse condicionamento, em diferentes momentos, de crises sucessivas, crises políticas, securitárias, e sociais, que têm afetado, a Guiné-Bissau, portanto, é um primeiro, abordagem, é essa? de que o senhor, senhor Silvestre, não disse, esse assunto, sou uma política, sou uma jurista, já em termos jurídicos, e que tem consenso, então, que é legal, vai ser vinda, para vir, e que é requisito, necessário, meu nome é Pedro Dilma Forças que o próprio Presidente da República hoje toma poder em 2020 logo na mídia de final de fevereiro e anuncia se retirar do país isso é uma coisa que aconteceu também com o Neocbis volta a ter mais forças militares de CDA na Guiné-Bissau e tem a ver com o que? Bom aquilo antecedente segundo a partir é uma invoca de retirada de comigo e de retirada do meu bis a pedido de autoridades e vai ser uma razão para CDA pelo menos tentar aprofundar melhor o que é que se tem em causa infelizmente é que foi mas é que foi a minha opinião e ia acontecer assim podia tinha que acontecer podia ir na Invisalque não na Tratadela e podia não político se cataposicionando devidamente na hora exata e com a firmeza necessária isto é tudo um grande manipulação CDA está a ser manipulado para o Senegal interesse do Senegal que se tem em causa uma força de proteção de estabilização de democracia e não sei o que o que é acordado é democracia quem que é democrata uma russi só que é embalo não é verdade homem fala claramente que uma níncia P.A.G.C. ganha eleições para 102 deputados e cana no meio dos primeiros senhores essas e outras afirmações e outros feitos havia ele ele valendo portanto tudo coisas que faz e que está para vir e que está para a prática está demonstrando claramente como é ele e que é democrata então não é ter-se força para proteger democratas ou ditadores na 1998 não se teve na história de 7 de junho hoje a lucuda era levantar o primeiro hipótese de vinda da tropa do CDA não fala não depois até de é convencível de brigadeiro a mandar força a mim levanta a questão e Zamora se tem da devida Benantes da devida minha oposição foi secundado para Fadul e acabou por convencer a delegação não nega a vinda de tropa estrangeira portanto e tem que ter um certo consenso mínimo apesar de vinculatividade de normas que tratados que ter ratificado sim possível como ou se calhar nem que ter ratificado então se o senhor cede ao pensa como é e por de força barra para tisse tropas do Sonegal para vir ocupar Guiné-Bissau portanto a nós nunca pode estar de acordo com isso naturalmente como é e cada interesse de Guiné-Bissau pedido foi feito riba de joelhos 1 de fevereiro ministra de negócios estrangeiros estava lá 3 de fevereiro reunião e estava para pedir que base num acontecimento que ele conseguiu que matei acontecimento esse que 3 meses depois ainda que tem relatório conclusivo de autoridades então esse que é a missão de estabilização portanto a nós não não que pode ser de acordo não tem que questionar sede ao que pode ser de instrumento de ninguém e república está vítima de um complô internacional ou pelo menos de duas figuras uma que se troca em valor e maquiçado quadro está no claro de como papia de interesses de acordo que o senhor presidente senhor o mar o siso que embalou por duas vezes e invertebrada e falta a verdade afirmando de um acordo que existe afinal o acordo existe o acordo foi denunciado para a assembleia foi anulado para a assembleia nacional popular com o conhecimento das autoridades senadalesas e naturalmente como a CDA tem a dever de acompanhar processo então a CDA percebeu como esse é um cerco que não fazia sobre soberania de Guiné-Bissau que não põe em causa e infelizmente não teve autoridades militares que caçou respeito a vida sangue de outros militares para a conquista de independência ora onde é que não nos leva para isso infelizmente deputados que estão conseguindo a verticalidade de rema contra ventos e marés para falar como não é escapodecedo não destituído não na minha entra lá riba de mentiras não está tendo medo de perder no vencimento de mesmo comandando avançar para contar com essa é que é verdade é mentira com todas as letras bom é grave Tamir sim vinda de militar de CDAO e acontecia sobre o doutor cabra de papel dias depois houve ataque na plaça de governo que vítima segundo governo ou um seguinte superdebida me estiçou me estiçou de dizer alguns elementos e pôs na conta que é quem acha sobre isso primeiro elemento CDAO CDAO até faz me lembrar Sociedade de Nações SDN que tudo aquilo fracassos que foi tendo ao longo de sua existência que leva a desaparecimento incapacidade de resolver problemas de estados membro impotência perante problemas vigentes que tem na altura e acabou de desaparecer simplesmente e dá origem futuramente a Nações Unidas num outro formato num outro contexto CDAO me esti usa aqui me esti usa na expressão do próprio de um analista senegalês que fala de repente transformado num CDAO de presidente e que a CDAO mais de comunidade e que a CDAO mais acorrente de problemas de integração de comunidade não tem que não tem que fazer divisão entre CDAO enquanto organização se cimeiras se foros CDAO enquanto espaço que está congregando milhões milhões de pessoas que representam principalmente interesses de população agora não podia analisar CDAO antes não falaria de inibição perante essa atuação na Mali perante essa atuação na conjunto de golpes de estados que varam em uma parte de países de subregião CDAO está na fase que está porque simplesmente repito é transformado num CDAO de vontade de presidente não lembrar que Jorge Carlos Fonseca não tem nem como era a vez de cabo verde preside CDAO qualquer declaração que fazia ao sair de cimeira de que aconteceu no processo de votação o mesmo que a seguinte lembra muito bem ou seja CDAO está dando passos muito rápido para se propria autodestruição voltando à questão de integração o que é que ilustre na fala e tem que compreender muito bem na linha que as ideias mas o problema é de como e tem matéria sobre e tem matéria como isso força não república num país que tem soberania e que precisa não falar consenso não acredito como é que é se fala de fato mas a mim costuma falar sempre nós não criamos um hábito na inibição basta não fazer consenso lei pode pera se nós três não tiver consenso sobre qualquer assunto mas toda lei tem sobre que assunto como é que dívida cedo não pode apanhar lei não fica lá porque nós três não conseguimos consenso à margem de lei portanto disse forças estrangeiras de inibição e que tem que consultar bom consenso consultar população não 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 e tem uma matéria a assembleia que tem que discutir porque isso é competência exclusiva e única então a assembleia questionou sobre o parte para cima da assembleia botar abaixo como é que como é que doutor Silvestre não fala isto é claramente motivos que leva à dissolução de ANP aquilo equivocado no decreto não sei como é que está falando ali no Brasil para o inglês do B e que aquilo é que razões de fundo outro coisa e tem que mais de falar se contra o parlamento discutir claro que grave porque é que tem discutido mas quem que contaram com a especialidade que vem quem sabe com a especialidade militar que vem quem estava ali 12 de abril falando de com a arma que tem a arma que tem pretexto no 12 de abril como é que a arma que tem a arma não sei lá o que quanto recebi não que clausula não para brincarera a arma que põe dedo na ferida e a mim gosto sempre de chamar atenção para um que estou muito 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 sério talvez não tenha consideração a não tem que tratar guinibição com ser 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 um assunto sério desde guinense de capital até guinense de último canto de visão porque é país custa vida de guinte é país custa vida de guinte presidente sobre uma que tem consciência de dimensão histórica de guinibição e outra coisa que a gente fala sempre a nós não tem que a altura de representar guinibição um estado projetado que dimensão histórica de guinibição pode ter aventureiros assim direção a gente tem que conseguir que guinibição é aluno sempre dia que não tem condições efetivas tem professores com qualidade e competência para fazer juventude guinense compreender profundamente o que é guinibição e tem tipos de brincadeira com o canacete porque lamentavelmente sobretudo camadas jovens quer saber o que é guinibição quer saber o que é guinibição custa e o que representa do ponto de vista histórico portanto não é papel de 3631 efetivos que bem como é selecionado calque critério calque critério alguém pode lhe claramente é bem na sequência de um golpe de estado ou não golpe de estado de acordo com argumentos que é especialista para entrar na matéria não achou como criado comissão que tinha relatório para contar na base que era não pensava não resposta futura mas que tem nada de gênero de repente gente não passeia com a bota na bição não conseguia aqui então a minha achada é grave e grave e a nossa não tem estado na abrir precedentes gente na crise falta de educação falta de informação credível falta de análise honestos gente é engraçado já agora doutor está ali estava no liceu a minha minha colega discussão se contra o presidente da república está a nomear ministro do interior com o ministro do rosto porque não tinha uma fase porque tem uma dúvida se contra o presidente da república tem pastas de nomeação para ver como a gente está habituando um conjunto de coisas está falando o ministério do interior é pasta de presidente gosta de ter a famosa pasta de soberania lá está para ver como é consenso que a gente fala em genhocas e chega a uma fase em que nós temos uma regra a margem daquilo que lê agora falta de consenso entre membros do governo é extraordinário o fato de vir de porta-voz do governo é extraordinário se encontrei que a Teneba consciência de que aqui não é papel ou não ele também assim o próprio estilo bom esse é um fato e um elemento dado falta de consenso entre o baquim que está no governo ou de um governo de tchapa-chapa cada segmento de governo que o castelo é da cor esse baquim o que é que é que vem ao público quer dizer de repente é que é sobre política é sobre qualquer coisa não é que é sobre política não tem que vem encontrar nome não tem que vem encontrar nome de pulso então a mim acharam como um país uma guinibição que dignidade de guinibição que dimensão dessa história o vinte era um presidente que lamentavelmente a atual direção de série o presidente tudo o que passa o último tempo é em exercício guinibição pouco guinibição na subregião conseguiu essa história pouco presidente em exercícios de série compreende guinibição porque a mim ao longo de alguns exercícios e outros exercícios não percebi como as comunidades internacionais próprias tem dificuldade de compreendir e aí então eu caminhei para a linha que está quando eu falei que está com o cabelo MP e eu disse que nós tudo é a mesma coisa não é não é não é a mesma coisa não é só isso não é a mesma coisa capacidade que alguns atores nacionais tenham de fim da comunidade internacional que é incrível não é uma reflexão sobre o assunto sobre alguns atores nacionais porque o que é difícil o TNG em 2012 que era antigolpe freio de repente está alinhado com tudo que é ilegalidade o próprio CDO que a minha negociação era único dos três guindos que legalistas no espaço do mês eu vi que mesmo os legalistas eu fui para formular uma resposta que legalistas estão de outro lado da barricada então eu estou atrapalhado mas como a prova afinal quem não é que não é portanto é complicado mas e para falar de uma essa matéria é um assunto muito sensível exige coragem não tem que ter batido o próprio Rui Jorge enquanto politólogo que eu te ensino em outra vez não tem viés diferente para a gente se compreender o que é que não passa militar isso aí é no país no Acresi não a mim se sou a mim se sou alguns carregamentos sobre o que o colega a mim acho a mim invoca a questão do consenso porque a mim não é perspectiva vinda de forças estrangeiras seria um assunto essencialmente político essencialmente político porque a mim tem a opinião contrária de como há afirmações e como há forças estrangeiras ter requerido nesse caso mandado para ceder a autorização de ação de ação de ação de ação não acho que o Maica tem nenhum pressuposto norma constitucional que está empolhada não obstante a mim radicalmente contra a forma a mim acho que uma constituição de Guiné-Bissau foi muito clara acordos de defesa nacional um acordo bilateral que está celebrado em Guiné-Bissau com o Estado que acordo requer autorização ou ratificação obrigatória da Assembleia e aqui matérias de competência da Assembleia exclusiva da Assembleia Ora, não se não fala de uma força mandatada enviada para uma organização subregional portanto que Guiné-Bissau é membro e que Guiné-Bissau decide voluntariamente partilhar exercício dessa soberania com aquela organização subregional que serve o serial portanto que ela é que está confundida e trata de um quadro multilateral de Guiné-Bissau com aquela organização subregional portanto duas coisas diferentes e também que matéria é uma matéria essencialmente de segurado portanto para ver daquilo que a mim na minha perspectiva não sei como independentemente da questão jurídica que a mim é pouco relevante na matéria não tem nenhum assunto importantíssimo que é um assunto político que é de um presidente da república decidir de um dia para outro a ser livre espontânea vontade expulsa tanto esse termo que a gente utiliza uma força que estava na Guiné-Bissau mas ele chega a entender como é falar não é força ali a minha confiança absoluta não força de defesa e segurança sem consultar nenhum ator político nem e coube nenhum ator social sobre pertinência ou não de continuidade de que força no país e acantou neles aliás ao longo de campanha eleitoral afirma categoricamente fala dia que ganha eleições não manda embora a força portanto a mim a força está a prazo a mim tenho confiança na força nacional exatamente aquilo que aconteceu e tomar posse digamos assim e assumir poder na fevereiro imediatamente primeiras medidas acantonamento nem seria que consultar nem ninguém que consulta nem internamente e acantou na força e passo a seguir mandei embora aqui força portanto depois de acontecimentos de 1 de fevereiro eu pude interrogar será que acontecimentos de 1 de fevereiro e que é um anticâmara para não chegar a patamares de insegurança de golpe de estado de assassinato se ela pode requerir ou não vinda de força mas que ela tem que resultar de um debate nacional e um consulta portanto é que manda a mim entender como é do ponto de vista político e tem uma obrigação independentemente de questões legais de um presidente de república ou um estado de bom senso de boa fé de consultar tudo atores nacionais sobre a matéria porque é um assunto de interesse nacional para nós tudo não convergir ainda que não tenha sido consensual mas pelo menos não consultar sobre não dar uma opinião sobre a pertenência ou não divina de força esse era fundamental e era necessário para um estado de bom senso e de boa fé e que houvesse o consenso e nem perspectiva ok não é isso que não não sobre a doutor Silvestre nada só um pacato desvia para que a mim fica como a pergunta pendurada não questão que está por dizer seguinte e calque vinculatividade de normas de CEDEAL de decisões de CEDEAL sobre essa matéria agora supostamente existem protocolos que cada conhecimento que tem divulgação embora não ratificasse o que é que aquele protocolo está a falar o certo aparentemente protocolos atribuir CEDEAL o poder de demandar forças em casos semelhantes naturalmente e tem que ter pedido agora o problema que está a poder falar mas o CEDEAL está de boa fé na toma de decisão ora bem se acontecimento aconteceu dia 1 dia 3 logo na reunião 5 relatórios conclusivos e ministra de negócios estrangeiros pedi e pedi bom não podia pensar e pedi mandatado para órgãos competentes mas dias depois próprio chefe do governo fala com ele que se vi então ministra não representava quem portanto o CEDEAL tem o dever de questionar se circunstância está autorizada para vir com um ato discricionário de mandar da tropa para qualquer país e de qualquer maneira não é só coerência de CEDEAL o presidente da república hoje toma poder e a cantona depois se manda retirar de militar sem consultar o próprio CEDEAL mesmo ele presidente da república que depois de 1 de fevereiro ele pôde decidir afastar declarar o CEDEAL incompetente portanto a decisão que o CEDEAL tomava a mesma uma decisão que embalou não anulava agora não manda poderia o senhor uma decisão como esse poderia o senhor uma quizal recomenda do ponto de vista independentemente das questões de pretensão desse procedimento de consulta politicamente consulta nacional se CEDEAL fosse uma organização ponderada que realmente contribui para a estabilização porque a estabilização política governativa passa necessariamente para o cumprimento de princípios e valores que o próprio CEDEAL define então CEDEAL tem um protocolo que chama de democracia boa governação um protocolo que tem um princípio estruturante respeito ao Estado de Direito promoção e proteção de direitos humanos portanto não está num contexto onde é que direitos humanos estão espesinhados portanto há um regime instalado hostil alérgico a exercícios liberais fundamentais que estão a atacar aquele núcleo duro estão a quer dizer o dinheiro está a assistir um momento de maior regressão digamos assim de conquistas fundamentais no domínio de democracia e direitos fundamentais de cidadãos portanto ataques a jornalistas destruição de rádios raptos espancamento de cidadãos para milícias que a nós não teve oportunidade de chamar milícias palacianas portanto e CEDEAL tem conhecimento de tudo isso portanto antes de CEDEAL decidir que foi uma precipitada na Cimeira e tinha que primeiro fazer uma missão prévia depois solicitar para mandar uma missão de consulta para bem avaliar a situação que não permitiu o encontro com diferentes atores nacionais incluindo partidos políticos organizações civiles para divulgar qualquer problema de segurança qualquer verdadeiro problema de segurança que o país tem e pertinente ou não vinda de uma força na Irã e CEDEAL portanto e daí que a mídia concorre com vozes de Cuma então CEDEAL decidir mandar uma força para bem proteger-se a mim esses assuntos são tão interessados esses aspectos que é importante que não de nenhuma sociedade ou falhar porque redonamente não eu me sei protegido um alguinho mas quase 2 milhões de pessoas que é interessado e que é interessado Dr. Segureste esta é a evidência de acabar com o CEDEAL tendo em conta tudo as questões que estão a acontecer no último tempo no espaço de organização CEDEAL está em crise uma portanto e suma que o doutor acaba de falar ali portanto CEDEAL está com o risco de pôr em casa se existência portanto e poder transformar em outra coisa um rejuvenescer uma primeira forma de organização bom porque efetivamente CEDEAL Castana corresponde a ser estatuto a ser vocação então naturalmente como ora que e toma decisão sumece se bem cedo desafiado porque ninguém que é obrigado a obrir essa lei injusta ou uma ordem injusta uma ordem injusta queria dizer portanto ora que aquela ordem vem não está de acordo e não interesses mais sagrados suma caso de soberania independência que para qualquer país é o primeiro valor então sim senhor naturalmente como a CEDEAL nem acaba para desafiar não vai para outro assunto tempo se recano por rar ali não me sirva só não vai não minutos muito rapidamente não o senhor que vai defeito para defeito de sociólogo é o nosso conceito caro aquilo que manda a escola consenso não fica assim tá bom mas outra questão que me chama a atenção não é a questão de CEDEAL CEDEAL os presidentes não existem qualquer primeiro país que o presidente de fato visita aqui estamos no poder qual que é o primeiro país e a bota no maquiçal com um contencioso no supremo tribunal usa-se twitter com consciência e tem uma consciência de como supremo tribunal última instância de decisão daquele país estava na parecia processo ele está usando-se rede social eles estão usando-se rede social na cúmbia outros presidentes de como guinibição tem novas autoridades na cúmbia deles para seguir para cumprir para reconhecer não sei lá o que então e que mesmo alguém ao ser advogado de tudo e as coisas que o Nona assiste ok o Nona vai para outro assunto o presidente da república bate o parlamento com justificação de que o parlamento continua a defender e proteger sobre capa de imunidade parlamentar deputados fortemente indiciados com a prática de crimes de corrupção a administração da Nusa e fala também outra razão que invoca existe divergência persistente que se torna ultrapassável entre a Assembleia Nacional Popular e outros órgãos de soberania e ainda considerado como a ANP tem recusado de forma sistemática controle de contas patrimonial de contas terceira invocação e fala como a situação torna praticamente insustentável no normal funcionamento de relações institucionais entre órgãos de soberania para ele com esta triste invocação entendi como é que está constituindo grave crise política então e tem que dissolver o parlamento e justo é justificação doutor Silvestre do presidente da república na dissolução do parlamento ou tem A por trás que a mí se invoca são justificações subjetivas porque mesmo nessa dimensão objetiva não há necessidade de dissolver o parlamento para via de como é que tem prestação de contas não falei subjetivo para via afinal de contas deputados na comissão permanente desmenti que tem alguma resistência e até está contra apoio de como é que o senhor o próprio tribunal de contas nunca apresenta contas ora bem naturalmente como é que não está por estar de acordo que ninguém de como é que o senhor não fugir a responsabilidade de prestar contas quem quer que seja mesmo ou 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 que recusava a prestação de contas. Mas desde quando? Fabiá, o Supremo Tribunal, nem pensar, há uma interdependência de órgãos, portanto tem que prestar contas. Ora, dizer que não dissolvi a Assembleia, Fabiá, que presta contas, é uma falsidade, não se justifica. Falar que tem proteção de criminosos, não se justifica. Empuridade está de acordo, nem sempre, em certos tipos de delitos, a Assembleia nega o levantamento de imunidade, mas a verdade também, ora, não há de ouvir, há bom levantamento de imunidade que não pedi, e de razões jurídicas, ou de razões essencialmente políticas e manipuladoras. Portanto, ora, que não tem garantias de que o senhor ainda tem uma ação racional, então, naturalmente, cabe dentro das prerrogativas da Assembleia, fala como é, e que não levanta a imunidade. E não deve ser julgada nunca por isso, senão o povo é que tem o direito de julgar. Porque isso está quebido dentro das funções, ele entende como é que a dever de levantar, por razões próprias, então, o eleitorado que avalia a situação. Agora, portanto, falar de guerrinhas institucionais, não parece. Portanto, pelo contrário, ameaça que presidencial, ou seja, que se só que embalou, usa para pressionar órgãos, a Assembleia, nomeadamente deputados, chantagem de suspensão de pagamento, que está ali no artigo de última hora, que não está recomendando tudo, dívida-se para ler, para ter um espelho de o que é cem dias. Portanto, o senhor Húmero Sissou, que embalou, e caduno de Guiné-Bissau. E caduno, nem de perto, nem de longe. Ele é um cidadão, soma qualquer outro. E pelo contrário, e dá-nos provas de como é que é merece. Não é o papel de dissolução do Parlamento, depois de ir no Conselho de Estado. Não é o papel de mais rápido que tem no que acontecer no país. Há menos que cinco minutos são outras falsidades. Portanto, o Conselho de Estado não existe. Porquê que é tomar posse? Leita falou com uma consulta, ouvido o Conselho de Estado, e cá falou com uma pauta e uma Conselho de Estado, vou falar aquilo que vou me dizer, vou tudo e ele se vai ver. Que o próprio Presidente da Assembleia, de acordo com notícias de última hora, tenta justificar, tenta, toma a palavra, e tu, diga, toma a palavra. É assim que há ditador seco. Portanto, chega de manipulação, chega de falta de respeito, chega de hipoteca futuro do país. Portanto, Sr. Presidente, cá reuni, por esta norma, para via de facto, este decreto podia ser atacado, juridicamente, de como assim, Sr., e que respeita que é que lei fala de ob-opinião de gente. E limita simplesmente, na fala de gente, calque sem intenção pessoal, e comunica-lhes o que é que pretende decidir, e a gente tenta reagir e tu, diga-lhes a palavra. Bom, Bacar, assuntos que invocaram o Presidente da República para distribuir o Parlamento, está justificado aí, ou tem algo por trás, que presente-me, se vai, tigar ela. Não, a nós não acha que motivos, fundamentação do Presidente da República é fundamentação muito fraca. Não teve oportunidade de posicionar em forma pública, através do espaço de concertação de uma reunião nacional e civil. A nós não entendemos como o Presidente da República cria gozo, cria uma crise artificial para poder dissolver a Assembleia Nacional Popular. E a OSCE que não está verdadeiramente em uma grave crise política, que é despoletada através do decreto presidencial que dissolva a Assembleia Nacional Popular. Portanto, a nós não entendemos como verdadeiros motivos que levam à dissolução da Assembleia Nacional Popular. E que é contado para o Presidente da República, não é civil. E um desses motivos tem a ver com o processo de revisão constitucional. Portanto, o Presidente da República me estimui a país, uma Constituição presidencialista, a assisti-lo, porque ele, desde que assumi poder na Guiné-Bissau, assuma que, óbvio, e o facto que já está lá, não está nem entendendo nada. Portanto, ele ia assumir e tem, digamos assim, pretensões absolutistas de ser o senhor que controla tudo instituições democráticas, tudo órgãos de soberania e demais instituições de Estado. Se Atos está provando mais do que, não tem elementos mais do que suficientes para não sustentar a abordagem de comando, esse que foi sempre se pretensar, muito mais do que um sistema e transformar um regime, muito mais do que um regime presidencialista. Também até houve momentos que a gente chamava uma monarquia absoluta, atípica, até atípica. Venindo as monarquias, às vezes, até limitações. Então, no caso de um concreto de Guiné-Bissau, ele transformar um regime atípico e, em vez de, formalizar aquilo, para ir acolhido com essas pretensões, com esse estilo de governação, para não conceder. Então, esse que ele vai, de forma ilegal, vai encomender um projeto, um anteprojeto de revisão constitucional, que a nossa turma teve a oportunidade de denunciar e contestar, porque ele não tem competências nem atribuições para aquilo. Portanto, suma aqui, se pretensões negadas, rejeitadas em bloco para a Assembleia Nacional Popular, então, ele acha comum, a Assembleia Nacional Popular, se são em curso e a agenda, suma ponto número um, revisão, discussão e aprovação de projeto de revisão constitucional. Então, a nossa panosa, ato político do Presidente da República de dissolver a Assembleia, e foi, pura e simplesmente, um procedimento de antecipar o que quiser, do agenda da Assembleia Nacional Popular, de revisão constitucional, que, eventualmente, ele concorda claramente, frontalmente, ele demonstra se discordar. Segundo motivo, e claro, e de como, o Presidente da República mistura uma Assembleia Nacional Popular, sumiça a ela. Suma que não falasse pretensões de controle a outros órgãos de soberania. Portanto, não há confronto, discurso de ataque permanente do Presidente da República, da Assembleia Nacional Popular e demais órgãos de soberania, para ver o quê? Para ver a Assembleia, não exerce, apesar de ser deficiências também, e se contradições que tem revelado à sociedade ao longo do tempo tudo, mas, e houve momentos que assumiu claramente de como ele é o órgão de soberania e que não abdica se determinados poderes e atribuições que tem. Também se invoca, nesse caso em concreto, acordo ilegal, não é secreto, que é assinado para ele, para o Senegal, e que a Assembleia Nacional Popular, de forma inédita e uma atitude patriótica, denuncia que acordo considerado nulo sim feito. Portanto, para nós, esses motivos, verdadeiros motivos, que estão por trás de dissolução da Assembleia Nacional Popular. Portanto, para nós, e que até nenhuma razão, não há nenhuma crise política que põe em causa o normal funcionamento da instituição. E, claro, como é esse um conceito indeterminado, infelizmente, é o que a Constituição me fala, mas é conceito indeterminado, está lá para homens de bom senso, para pecadores de bom senso, para interpretá-lo objetivamente, para agir. Portanto, e uma bomba atômica que está acionado de qualquer maneira. Agora, e dissolvida a Assembleia Nacional é entrar na verdadeira crise. Verdadeira crise porque não tem, não é bem, tem um governo de iniciativa presidencial, um governo, a mim não está chamando iniciativa presidencial, dá para chamar governo de gestão de assuntos correntes, governo de gestão corrente de atividade governativa. Portanto, e não tem outros problemas. Eu tenho a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, que se mandato, caduca para já, que devem de elegir o novo presidente da Comissão Nacional de Eleições, para não poder ir nas eleições, porque eleições é um processo de nova legítima, não vai cuidar novos inquilinos que governaram o país. Portanto, não vai poder, que processo que pode é administrado? Para um órgão caduco, um órgão que quer ter legitimidade para estar. Daí que era tempo de elegir o novo presidente. Portanto, não há altura que o processo será discutido para dissolver a Assembleia. Não vai ter eleições com o CNE caduco, não vai ter eleições com desconfiança a órgão de administração eleitoral. Portanto, o que é que quer resultado? Quando a gente tem uma eleição que pode oferecer garantias de segurança, garantias de confiança aos cidadãos, e resultados que pode sair lá, pode ser resultados que pode contestar e pode criar uma situação de conflito, tensão social, como é que aconteceu nas eleições presidenciais passadas. Portanto, esse é o problema que a gente artificialmente cria e que tem noção de que, fora de graves problemas sociais, portanto, a mim me se dá só exemplo de grandes iniciativas, grandes projetos, que é a dissolução da Assembleia, por debloquear ou protelar para um tempo indeterminado, que nem em Gasset. Eu não sabia como, em nenhum momento, estava em discussão muito avançada, um projeto de financiamento para a construção de pontes sobre o Rio Farin, de construir estrada Farin-Tanaf, de construir qualquer coisa, 5, 8 quilômetros dentro. Um projeto financiado para o Banco Africano para o Desenvolvimento, o BAD, que tem uma parte de financiamento que faltava, qualquer coisa de 8 bilhões de francos CFA, é se não falar porque há milhares de farinha, eu sou um dinheiro de imprensa, não penso que é pecado para... Portanto, que era financiado para um banco, chamado BID, Banco Islâmico para o Desenvolvimento. Se conselha a administração na RUNI, em setembro, para decidir em definitivo para que financiamento remanescente que falta, para que obras por Ilanga, inclusive, e autorizar o governo para começar diligências para fazer lança-concurso. Portanto, é a dissolução da Assembleia, será que o cara vai comprometer aquilo? Será que o BID não vai negociar com um governo de gestão corrente? Outro assunto, outro assunto para terminar, de grandes projetos sociais, que é a dissolução irrefletida politíssima do país. E tem um projeto de uma das melhores estradas de Guiné-Bissau, que o Banco Mundial na financia, dia 24 de junho, o Conselho da Administração do Banco Mundial, na RUNI, para lá aprovar o financiamento de estradas Safinpac, e na série de melhores estradas na Guiné-Bissau. Estradas largas, que vocês já falam, porque tem um papel técnico, gente está à volta, gente é independente, que é o governo. Por exemplo, será que essa é a dissolução da Assembleia, que não vai apoiar em causa, por exemplo, o Banco Mundial não vai ser em condição de assinar acordo com um governo de gestão corrente de assuntos? Será? Por exemplo, a gente pensa como a gente se quer refletir, gente, no nome de seus caprichos, no nome de seus interesses egoístas e pessoais, é decidir tomar decisões, que não prejudica o país, que não adia o desenvolvimento de Guiné-Bissau, e que não adia que seja uma grave crise política e social no país. O Banco Mundial não pede dinheiro nas circunstâncias duvidosas. Também, então. Disse o senhor do Parlamento. A presidente invoca alguns assuntos que levaram a chegar naqueles pontos, outros entendem como é. Ou seja, num período de negociação na vacuna, um dos pontos tem a ver com a apreciação de projetos de revisão constitucional que facilita o próprio deputado, registrando de forma unânime aquilo de iniciativa presidencial. Essa, e por ser uma das razões que estão à volta de trás, de dissolução do Parlamento, é que há qualquer situação social que não é provável quando se vive com a esquerda do Parlamento? Não, o ministro Bissau analisa três, quatro elementos. Nesta questão jurídica, dentro de que a área própria é tratada muito bem. Dissolução da Assembleia, convoca a eleição. Primeiro, eu acho que cometei uma pergunta interessante que eu não podo fazer. Assembleia que acabou de derrubar, o que é que significa para o Morosso Coimbar? O que é que significa para ela? Basicamente, para não jubir, de como é uma Assembleia que nunca é conta com ela. Tanto que é que conta com ela, nem para ser imposado enquanto Presidente da República, soma ato contínuo depois que assume soma Presidente, e isso começa a fazer ameaças. E o que é que a gente está a falar? E tem um romance ruxo, que não lembro o nome do autor, que conta a história de um menino, que tem uma fixação com o poder de caneta. não é que se visita o senhor, não é que se não o autor gosta. Mas, esse grande sonho, era um dia de transformar um presidente de Rússia, um grande presidente de Rússia, para ter o poder de caneta. Então, ele está sonhando sempre com pena. Para o dia que tenha pena na mão, quando você quer que seja de acordo com o que, ele só bota abaixo. A boca aqui, bota abaixo. Que eu não sei lá o que. Então, tanto que o próprio mostrador com o embalo, não visita a Mura, acho, e me timo na bolsa, tira a caneta e fala, ali, ali, arma ali, e a bomba atômica. Se o Parlamento fosse só, não é batido. Não está aí assim. Não está aí assim. Ou seja, eu não conto mais aquilo para nada. Mas, o que é que eu tenho uma guia de atenção? Eu sei que uma guia de seus eventos, e tão rápido, que não está perdendo mangas de coisas, não está perdendo rápido, porque as coisas estão tão, não está conseguindo a conta de tudo. a não ter deputados no Parlamento com as coisas de palavra. Eu falo do Coman, ali, a mensagem ali, que o presidente manda. Deputado, que é a única dos. Outros falam, e ligam aonde? Outro papel está aqui e choram. Da Parlamento, o deputado, pergunta que não está fazendo, perante o que é que nós está? Esse que não modelo, esse que não é normal, não é no C10. este modelo ideal de Guiné-Bissau. E a gente está falando, a gente não quer prestar atenção na manga de coisas, enquanto sociedade. Mas tem elementos tão gritantes, não normalizam, não naturalizam, não setam certas coisas, e perigoso. Então, essa Assembleia, nunca representa nada, para ela. Tanto bem, que ameaçam botar lá embaixo. Quem tem que ir para pedir? Ilustro, eu falava, e eu me controlo, órgão de soberania, tudo, não concordo, mas eu sou órgão de soberania. Quem é que eu me controlo? O que é que eu passo no momento recentemente? E o que é que acaba ainda? Nesse leção de formiga, se alguém tem que estar diante. Renato Jair, se você não passa na raiva, me acompanha. Que rede de associações juvenis, quem se acompanha? Então, você está perante um alguém, que não está falando com ela, ela provoca como eu se fazia monarquia, qualquer coisa, e me se fazia um país, a uma rua. Essa imagem e semelhança. É isso que eu quero dizer. Exatamente, essa imagem e semelhança. Quer dizer, você não fala, bom, eu não lembra exatamente o que é Bonaparte, que fala, nem padre, que não tem poder, tem a minha própria. E aí? Então, Luís XIV, Luís XIV, o Estado é eu. É isso que eu quero dizer. Ele é eufemisa, se não me engano, é uma frase de Luís XIV. Eu te apresento a República, a primeira visita oficial em Portugal, você sabe o que ele fala? Tem uma frase interessante, eu ordeno, ele se cumpre. Ele põe na França, 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 o próprio chefe, o único patrão. A partir de nós, o militar recebeu comendo e tem só um patrão na Guiné-Pesada. Então, nós tudo não conformamos com esse, nós nada a gente culua tudo. Outra coisa, linguagens do próprio presidente. Se linguagens, a nós não ajusta esses, de repente não que anota, uma anota, se vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Se vai para a direita, você vai para a direita, e que tem uma estrutura capaz de falar, não, lique Centro. porque e consegui infelizmente com resistência de determinadas estruturas ainda, mas que estruturas essenciais como é que coloquei-lhes alguém fala ali o ilustre está ali de liga eu nunca sabia quais ameaças que tem mas o doutor Silvestre está ali, eróis vivos permitem-me usar termo não sabia como eu podia ser um iconoclasta o que eu gostaria é esse mas é eróis vivos agora, quem diz capitular e quem diz que teneba de verde palavra capitular, quem diz que ontem falaram como ele dizia, rauto de moralidade outros estão no palácio, o conselheiro de república há 30 anos, conselheiro de desgraça de desgraça portanto, quem diz que tene medo de ter nome que é na benfica legado que é na benfica, quem diz que compactou coisas, é certo da conversa, é inormal a mim, não vai para baixo não vai para baixo, não vai para baixo no Brasil até no último ano de licenciatura até quem entra na turma, por sua hora fala olha, quando eu falo, esquece, esquece, esquece porque alunos que estão ali tem um certo problema e tem alunos próprios ali que não podem ter menos para sobrenome porque colega, você se vê como filho de tal e tem problema a mim, a mim, a gente chega na fase e a gente se vê que a gente pensa a gente chega na fase, a gente chega na mistéria tem que mudar o nome de seu filho e tem filhos de gente na terra ali que a gente merece o sobrenome de seu papo e não se dá caminho então, a mim, a gente acha de uma guinepção simplesmente que merecesse guinepção que merecesse a mim nunca, olha só a mim nunca discutir se encontrar uma pessoa que ganha a eleição se quer ganhar a eleição nunca me conhece em causa a mim, a gente acha de uma legalidade que estava em questão a minha sociologia é muito longe do campo de direito o que é uma gente a discutir o que é que o CNE fala o que é que o CNE fala não vai conversar com a gente eu falo, não, o problema é que o CNE o problema é supremo eu falo, não, mas você viu Paulo Sánia médio porque, não sei lá o que mas Paulo Sánia sofreu pressão que o doutor Emiliano ele não sofreu ele sofreu ele teve o mesmo nível de pressão e o que passa aqui que o Emiliano passa ali mas é capitular não, é bem ser prisão mas é bem que dignidade e bem prisão é bem que dignidade e isso é grande isso é gigante onde que vai parar nele na Timor estrutura o sistema judiciário do Timor-Leste enquanto juiz contratado para as Nações Unidas e está de orgulho então, de repente não entrega o país a um conjunto de gente que está falando mas não é médio o subiço o fazia não sei lá o que o tempo vai em marcha ali sobre o papel que mata filho a gente já falou Júbia, não vai cuidar o que eu vou te encarar não sei lá o que mas, não deixa alguém encarar agora vai para um outro assunto o tempo vai sair na mesma não corre para ficar entre ele e tem a ver com o Presidente da República uma contra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na no Parlamento que fosse parte do seu governo ou seja queda do Parlamento automaticamente está colocando o governo em gestão até outras eleições que não havia fazido só não partir do princípio na manga guiaça é uma empresa de licença comum já não estou falando na Constituição e com o picolé da boa parte de Portugal na Portugal recentemente na final de setembro para outubro e tem a dissolução do Parlamento o governo António Costa continua e gira o processo até eleições não vai para eleições felizmente e ganha e continua não gira o processo na Guiné-Bissau tudo ao contrário que é que o Presidente do Parlamento imite um outro decreto presidencial com manutenção de Nuno na Piano soma-chefe de governo e Soares Sambu soma-vice-chefe de governo automaticamente o resto do elenco é colocado baixo de terra nessas declarações olhando da posse às duas figuras que continuam a se confiança com ele para dirigir o governo e fala para a combinação de partidos incluindo o PSG que ao longo dos anos saiu de costas de viradas depois de se tomar de poder enquanto Presidente da República ainda essa semana o Biro Político do PSG autoriza comissão permanente para avaliar a participação do PSG no governo de iniciativa presidencial de São José Externo que quando a polícia perde ex-governo ou de envolver o próprio PSG que alguns horas faziam pedra na sapato não é possível que o doutor Silvestre Alves algum momento esse PSG se socou pedra na sapato goste em integrar que ele no governo que castanha não constitui iniciativa presidencial para um período de sete meses e é como a presidente fala eleições tem que acontecer no dezembro bom isto é triste para que eu falei outra coisa e complicado o papel de certos fazer até crítica se contra botar na consciência de como esse é alguém que está não preparado para que trabalhe e na papeada vale-se contra e e monarquia assim absolutismo esse e que tem nome é um monarquia um absolutismo um absolutismo infantil para ver agora com respeito ou seria como outros estão a pensar ou tem maneira de levar coisas portanto porque presidencialismo não é só lembra que é o doutor Papier valeu abocado de questão de 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 armas nas estados unidos e papia como dentro da constituição americana instituindo presidencialismo ao mesmo tempo reconhece-se o direito de resistência ao cidadão até de porta da a liberdade do homem está acima de tudo outros pretensões ora no capo de seta para alguém bater desvirtu a constituição suma que emiste porque não nem fica com manta de ratalho que não cobre ninguém ora governo de iniciativa presidencial e tem lugar não é verdade juridicamente não existe governo de iniciativa presidencial depois de demissão de de dissolução da assembleia porque o único que é que nós temos na lei e de como o presidente está no meu governo ouvindo os partidos políticos e tendo em conta o resultado das eleições portanto dentro dessa ideia de como o presidente acaba para funcionar suma árbitro suma para verificar se tem estabilidade se não ora que falta estabilidade que tem razões para dissolver a assembleia então eventualmente não há viabilidade de nenhum governo cabine de parlamento então sim senhor presidente pode entrar na constituição de um governo de iniciativa presidencial é um tanto quanto aceitável embora gente pode questionar se está expressamente previsto na constituição como é que não pode ser tal in extremis não pode ser tal para via de lógica de sistema se ele é árbitro e não bem chegar a um impasse na governação e não há condições de dissolver a assembleia então sim senhor eu pude ter resolução de governo de iniciativa presidencial todavia que governo de iniciativa presidencial já disse atrás mas repito e para via de comando parlamento existe quer dizer já não há governo de iniciativa presidencial automaticamente o governo existente passa a governo de gestão portanto no capo de seta uma russi só que embalou subverte tudo regras constitucionais e para ir a ponta ali para ir fazer mais outra vez aquilo que existe ok doutor o único que ainda está fazendo pedra no sapato e ser P.A.G.C. exato goste e conduzir a p.A.G.C. que entra portanto infelizmente o presidente tem esse tipo de atuação mas tem que travar então lá que está que vi a todos partidos políticos e em especial ao P.A.G.C. para ele primeira força dentro do parlamento de falar não é escuzar apesar da assembleia dissolvida a nós não não consertar entre partidos políticos que não estão a reviver a Constituição de maneira que não estou dito então sim senhor não consertar para fazer frente a situação o governo de iniciativa presidencial não pode ser governo de gestão de Nuno Nabi não pode ser a nona cria consenso para buscar um outro primeiro ministro para não discutir o presidente e para não mudar rumo de acontecimentos portanto o PAGC não tem nenhuma razão para entrar num governo de iniciativa presidencial de alguém que não se vir com a este é um plano obscuro um plano secreto de bater usando de acordo com esses interesses então se esse homem está usando a nossa não vai colabora aquele para ir usando ainda mais para destruir o país portanto Dr. Bovaca a mim pensa como assunto estar a ser interessante temos uma cor força então vai parar rapidamente eu tenho oportunidade de prononcer publicamente através de uma página oficial na rede social sobre matéria eu acho que o decreto de dissolução da Assembleia foi um decret de salada russa salada russa pode dizer como fala é dissolução salada russa sabe é que é que você sabe na perspetiva de misturas mas uma bagunçada foi uma bagunçada e uma aberração jurídica para ver que havia primeiro a dissolução da Assembleia Nacional Popular de ponto de vista constitucional jurídico constitucional e que requer automaticamente de missão do governo ou seja hora que o presidente da república dissolver Assembleia cabe a ele sim que é que certo a partir do momento o governo automaticamente cai para um governo de gestão corrente um governo que pode fiscalizar para a Assembleia Nacional Popular e que pode responder politicamente perante Assembleia e que pode autorizar para a Assembleia Nacional Popular para ir legislar porque tem matérias que ele precisa pedir autorização para a Assembleia Nacional Popular legislar a partir do momento da Assembleia acaba por fazer aquilo portanto é um governo com poderes limitar automaticamente um governo de gestão mas é um governo que está em funções a não ser que o presidente da república passe livre e espontânea vontade decidir como é o governo que oferece confiança não demitir um novo governo de gestão para preparar eleições ou seja o presidente da república dissolva a Assembleia tem duas opções ou governo que está em vigor e mantém o governo de gestão para preparar eleições segunda opção ou e demitir e formar um outro governo de gestão só para terminar e que houve nenhuma das medidas e que demitir o governo é outro governo não bem hoje é um decreto que não fala como é o primeiro ministro na mantém com o ministro de vice-prime que é uma aberração com o vice-prime atacaram no ano passado mas ainda que existe que figura e tem que ser sob proposta de primeiro ministro todos membros de governo não é incluindo vice-prime ministro em caso de existir não acontece o ministro do presidente do conselho ministro os restantes membros do governo ministro secretário de estado quem tem que proposta e eles para ser membro do governo para fazer parte do governo e primeiro ministro absurdo e aberrante para ir passar um decreto ao mesmo tempo na conduzir o primeiro ministro na conduzir vice-prime na calabar exatamente essa é uma aberração agora depois depois não vim ou outra aberração termos de falar ex-membro do governo ex-membro quando? Porque houve demissão do governo como não fala como ex-membro tudo é falso de ponto de vista jurídico-constitucional porque o governo quer chegar de cair nunca houve queda de governo porque o presidente quer chegar de diminuir um decreto para diminuir o governo história de falar como a dissolução da Assembleia de Governo que é falso de ponto de vista jurídico-constitucional não há nenhuma norma que falasse nada exemplo vivo na Portugal por só marcel rebelde e dissolver a Assembleia de República de Portugal que não tem o mesmo sistema mas é igual mas mesma coisa não há nenhuma diferença portanto porque o presidente da República de se votar e entender como é não é governamente mas é governos gestão corret não é goce envolvimento do PSC envolvimento do PSC em matéria de dificuldades de questões eminentemente políticas isso é reservado a política e não sociólogos mas só falar como é bom PSC da minha perspectiva isso não é um dilema isso não é um dilema e que ele tem que tem a capacidade de analisar dilema e analisar vantagens e desvantagens de entrar no governo primeiro dilema primeiro questão e tem a ver com a realização desse congresso a nossa civil a nossa tudo a nossa civil pelo menos em civil como é congresso de PSC impedido de realizar e criado obstáculos artificiais jurídicos que existem para entender mas para via de manipulação política para via de instrumentalização de justiça para fins políticos de domínio público de como o que é que não acontece o PSC tem demonstrado digamos assim alguns zigue-zagues ao longo do tempo de reconhecer o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor é mal o senhor o senhor o senhor o senhor de um momento ele está mandando a delegação e vai manter a audiência que ele ou regula manter a audiência e procura reconhecer como é o presidente o senhor para mim o senhor o senhor o senhor tem a liberdade de acertar ou não se o senhor o senhor o senhor o senhor hora ele fala em autoproclamar portanto e contradições que realmente o senhor tem demonstrado ao longo dos últimos tempos para primeira vez nós esse líder vai encontrar o presidente da república no quadro de consultas para a dissolução da assembleia alguns de vocês entendem como é que ele vai a mim acha como é ele vai e vai e vai e faz bem e vai agora fazer parte ou não fazer parte do governo a mim pensa como a PS é dívida avaliar vantagens quais vantagens que ele tem de fazer parte do governo e quais desvantagens que ele é para fazer parte do governo bom nós se vi nota conjetura como a PS me se resolve um problema político jurídico que tem a ver com a realização desse congresso que é entrar no governo e me se resolve que problema cria condições de aproximação ao regime cria condições de confiança com o regime para em contrapartida ele pode ter autorização política para ver impedimento que tem a lei que é judicial na área de judicial e falso e um impedimento político e ali cria arranjo na minha perspectiva para poder realmente ter condições para ser congresso independentemente de custos que ele não pode ter que ele acha como aqueles menores mas essa pode ser a avaliação de nós enquanto cidadão ou comentadores não aproveita não aproveita não aproveita não aproveita muito obrigado Hamilton não vamos continuar o governo em gestão que existiu no Bade de envolvimento do PSG no governo iniciativa presidencial que já é em princípio os juristas contra ele é inconstitucional e que existiu o PSG é o único que se contra no povo era em pedra na sapata e se socou ao longo dos três anos enquanto partido enquanto partido praticamente que tem a sede no departamento o PSG no Brasil avançou ou seja é na base avançou quem sabe integra ex-governo que é que você prepara a atuação do presidente da república ou que tem o PSG controlado e tem que o PSG só falou o PSG na minha maneira de entender o PSG está vencida pelo para cansaço e tem que zigue-zague a minha está falando também cansaço e tem um cansaço mas é cansaço que é só de PGC ora quando lida que o fenômeno quando lida o que tem tudo imprevisível nada o que pode projetar nada tendo em conta a própria característica daquilo que presidência da república então o que tem é zigue-zague e PGC apesar de tudo se falhas de penúltima legislatura de nona a décima na nona também e sofri esses tipos de digamos de zigue-zagues que levavam a um certo cansaço que levavam a uma certa trágica o acordo do Conacri não lembro como o acordo do Conacri era o que tem um parlamento que nunca é dissolvido um conselho de república que está contando como contando o meu primeiro ministro mas quem te sabe embarcar no avião para encontrar o primeiro ministro no Conacri e nesse contexto até nesse contexto para mim nesse contexto a mim me posiciona contrariamente ao fato de PGC ganhar eleição que vai fazer acordo no Conacri para ter um primeiro ministro mais de uma vez lá a CDO com media crise que teve incapacidade de vir contando que em qualquer acordo quer sair bom essa é outra história nesse contexto ali a mim pensou de como eu tenho sensibilidades diferentes de PGC que eu acho de como eu tenho leituras diferentes este é revelado no voto contra voto a favor mas que aqui pensou um voto um voto sim bom um candidato até ao congresso ele é um candidato ao congresso então é preciso se tratasse de um candidato ao congresso então eu ia apresentar algum peso e não explicou motivações políticas mas a mim a Xadu Kuma a presidência de Domingos não concorda a Xadu Kuma e vai e correto de forma como é que vai e salva manga de outras situações da minha perspectiva de mim mas sobretudo porque quando eu falei vencido para o cansaço PSGC também estão em uma fase de que percebe como é instâncias legais que eu pude contar que manga dele e outra situação parece-me que ele tem uma tentativa de prender esse próprio líder do partido de que tem outra situação que se o congresso que o ilustre colocava ali que que acertaram o bem realizado que colocaram o gás lacrimogênio e faziam tudo etc então de repente como é que não fazia então ele tem que negociar politicamente tentar chamar de presidente qualquer coisa quem acha política e um cinismo político ao fundo ao fundo não acha como é manter aquilo que se é forma de interpretar poder mas isso ainda tenta salvar outras situações bom quero-me se aprofundar nessa questão porque a minha militante depende de dirigentes senão está tendo outra posição própria mas é essa que é a leitura sobre essa questão não sei assim tempo não tenho só 30 segundos para cá não me prometo que o doutor Silvestre bom não vai falar do Jorge isso aí é urgente sim também porque se não alguns entender sobre a situação do PSA que se é da Gossi ou que por uma se é envolver que no governo disse só como doutor Jorge é possível não fazer eleições Silvestre é possível não fazer eleições já no mês de dezembro com recenseamento de raiz por 30 segundos recenseamento de raiz pronto é um dos assuntos que me estive a papelera na sequência de conversa de doutor Bubaca e talvez era o único ponto esquecido que de facto o recenseamento de raiz já está fora de causa sabia a própria eleita falou como em caso de dissolução da Assembleia a eleição seguinte deve ser feito que dados eleitorais anteriores portanto o último recenseamento ora bem isso naturalmente não vai apoiar em casa participação política de uma camada considerável de jovens que não é de nada justo mas isto tudo havia de comando se não acerta desmandos do senhor o Marocis ou quem vai louco não quer saber se calcifre os fundamentos não é portanto não é outra coisa doutor o que concorda com esta tese de P&M se salva se congresso que apoia e integra neste governo a mim pensa que o objetivo do P&G é parte mal princípios são princípios se aos botar não sei até o caminho de cabra amanhã vou na obra botar na tajan aos que bukana tajan aos que bukana tajan aquilo pode nascer dentro de concertação com partidos com assento parlamentar de comando sim senhor vou estar de acordo ou vou estar de acordo se você está de acordo com tudo partidos devem participar politicamente nas atos eleitorais para não salvaguardar a democracia então sim senhor vou ajudar no lei de comando sim senhor enquanto o P&G acaba esse congresso não pode aceitar data de eleição doutor silvestre devem ser parte de aquele espaço de concertação de partidos políticos democrático como é que a intenção de P&G integrar de governo chegar naquele bom espaço pronto pensa como a questão que não deve mais de 30 segundos não aproveita não aproveita não pensa como a questão de decisão que a tomada ainda lá a nossa cadaquim da sua opinião e um para cadaquim tendência autonomia de decisão pronto naturalmente nunca tem muito a falar sobre isso tamilton no meu contexto atual impossível não vai para eleições com o sistema de raiz que aconteceu na dezembro não lê que eu falei dê que a presidente é bom não acho que uma questão de recebimento de raiz me só faça uma observação rapidamente a nossa eleição para nós de fuga para frente sempre desde a primeira eleição sempre o problema é de como e a altura de não compreender como não fazia canto eleição canto de legislatura que nunca conseguiu chegar esse fim e a altura de não querer fazer condição de não fazer um debate público aberto para dizer um consenso para não apontar outro mas o que manda governos de transição conseguirem cumprir esse tempo e governos que têm mané de voto popular que até conseguirem chegar tempo que determinado eu tenho um quinto se a questão da estrutura de poder tudo tem que vai é chão para não conceder de zero que vai infelizmente é mais tarde de ter força estão ali não conceder direito agora vamos fazer mais uma eleição nesse alunos de primeiro ano com muito respeito é compreendida de Kuma eleições que não resolve situações na Guiné-Bissau para mim de Kuma o trans não tem primeiro uma democracia de votos não tem voto não vai a casa e acaba ele pôs eleições em si e formas de manifestações de crise de instabilidade política na Guiné-Bissau não tem só contextos que não vai eleição sempre não eleição sempre e está revelando de Kuma não está perante um problema que não quer resolver não não maquial mas lá adiante não revela mas um outro problema então eleição para minha definição é uma forma de própria manifestação de que vão terem problemas graves então eleição com o mercado se não acontece no prazo que pudo se cai no prazo que pudo e mais uma forma de fuga para frente problema na Perano lá adiante que não tem dúvida dessa bom rapidamente se vai tempo acabar bom independentemente de prazos ou determinações de constituição nem caso de solução na Assembleia realização de direções à luz de quadro anterior ou de dados banco de dados anterior bom a nona se vi como eleições passadas criticadas severamente para todos autores e que foi um processo tão inclusivo inclusivo na sentido de que recenseamento que nós já que a nossa não assisti e foi um recenseamento que escolheu uma grande parte de jineenses e que jineenses tem o direito fundamental de votar portanto eleições que na Bimba de disser um processo eleitoral que não corrigiu aquele erro cometido para fazer um recenseamento de raiz que podia realmente não só corrigir que era mas também outro não contra anos que depois de ter capacidade eleitoral ativa poder recense a Bimba a Bimba pegaram por votar porque em Cama de última eleição e não gostava tanto de poder votar portanto não pensa como prazo que não tem tempo que tem que não é muito difícil para organizar um recenseamento de raiz que não seja satisfatória e para cumprir tudo que resta de prazo que está previsto na lei para além de como tem nenhum problema financeiro a gente não quer ter condições de financiar as eleições comunidade internacional que está financiando as eleições não parceiros internacionais mas sistematicamente no caprichos políticos no interesses egoístas e pessoais não tem estado nem interromper governos legítimos nem interromper legislaturas para realmente organizar novas eleições que nunca quer resolver nenhum problema se uma colega falar e dá-se de um fuga para frente e não se torna um especialista de realizar eleições mas ao mesmo tempo um especialista de crises sucessivas e estabilidade política e um especialista de criar crises artificiais sobre aquela crise artificial muito obrigado muito obrigado doutor Silvestre não sei assim tempo não temos tempo de programa a seguir definitivamente o problema de resistenciamento é gravíssimo estou completamente de acordo o problema é que talvez nunca abordava na perspectiva de que é que não deveria fazer para resolver bom lá e simples e que mesmo história de como é partidos que tem lugar na Assembleia é que o deveria é consertar é consertar para negociar que o número se só que embalou qual que solução é se o governo é de transição ou é de gestão ou é de governo de iniciativa presidencial ou é governo de gestão para não definir se o governo de transição é governo de transição qual que esse mandato para quanto tempo que não dura e o que é que deveria fazer recenseamento para ir entrar lá só cinco segundos só cinco segundos em nome desse diálogo esse consenso que sempre faltava mesmo que estou nesse NIE apesar da Assembleia Nacional Popular ser dissolvida se tem diálogo tem um consenso mesmo de ponto de vista legal não pode elegir não só comissão permanente Assembleia Nacional Popular dissolvida mas é dissolução e que entra ainda em vigor para ver que é publicado no boletim oficial se é publicado no boletim oficial mesmo que ser dissolvida e que tendo eficácia não pode convocar plenário negar exemplo concreto na Portugal professor Marcelo Rebelo Sousa o que é dissolver a Assembleia Nacional para o Brasil o que é que faz se possível para ver ele tem questões urgentes que a Assembleia decidir e mandatar retarda publicação de decreto de dissolução na Diária da República permitindo o plenário da Assembleia para ir ruiner para provar que o assunto surja muito obrigado porque decreto de dissolução nunca publicado no boletim oficial e por conseguir decarificar depois de justiça e por convocar o plenário da Assembleia de eleições livres transparentes e justos e não ter confiança muito obrigado muito obrigado um outro programa ao ver a situação sociopolítica atual do país entre eles presença de militares de CDA na Guiné-Bissão de solução do Parlamento para o Presidente da República nas semanas passadas formação de governo de iniciativa presidencial assim suma possível integração do PSC que ao longo do ano está de consensos virados enquanto Presidente da República convidados Silvestre Alves político e jurista Bobaca Arturo é vice-presidente da Liga Guiné-se de Direitos de Pecadouros e também membro do Secretariado do Espaço de Construção da Sociedade Civil Notanetamilton Teixeira ele é sociólogo também e amigo de Adirado Solmanci e está por cima sempre no programa de Azirna Ética dali a sete dias está marcado mais um biás num programa de quinto hora na Ronda a mim dali até oito e meia não vou voltar a contar para mais edição de Casa de Semana aquele dia vocês ajudam vida com a saúde tchau tchau lá são a dança na parte técnica julinho no Facebook